Quais são os cartões de crédito que eu uso na minha viagem? A gente vai começar uma viagem daqui a pouquinho. A gente tá se preparando aqui, ó, as malas estão todas prontas. Já é só fechar a mala e a gente vai partir pro aeroporto. E eu tô separando aqui, olha só, os cartões que eu vou levar. Então, me acompanha aqui nessa viagem que eu vou te mostrar quais são os cartões que eu uso em cada lugar. Tem cartão específico pro aeroporto pra acessar algumas salas VIP? Tem cartões específicos pra usar na viagem? Tem cartão quando eu voltar que eu vou usar? Enfim, vou mostrar tudo pra vocês. Então, me acompanha. Bora! Pessoal, pessoal, primeira escolha de cartão aqui, tá? Primeiro no aeroporto, pra comer alguma coisa antes do nosso embarque, né? E aqui, existem três grandes empresas, né? Três grandes grupos ali que te oferecem acesso às salas VIP. O Dragon Pass, o Priority Pass e o Lounge Key. Então, você precisa escolher um desses. Eu tenho alguns cartões, né? E esses cartões, eles dão acesso, né? Por meio dessas parcerias. O primeiro aqui é o seguinte, né? Aqui no Terminal 3 de Guarulhos tem muita sala VIP. Eu acho que é o aeroporto que mais deve ter sala VIP aqui no Brasil. E aí, a gente não vai entrar em sala VIP, mas a gente vai em um restaurante, tá? Por quê? Alguns restaurantes você pode ir e você utiliza esse benefício da sala VIP, né? Ele consome uma entrada e você tem um crédito na sua conta. E aqui, a gente vai utilizar um cartão que ele dá acesso, né? Por meio do Lounge Key. E aqui, olha só, vou mostrar pra vocês. Eu peguei o cartão Advantage, né? Um cartão bastante interessante. Ele me dá quatro acessos. Mas eu também poderia utilizar o CC Scarbon. Enfim, qualquer um desses dois cartões aqui, ele oferece acesso. Tem vários outros também. E aqui, a gente optou por ir aqui, ó. No Blerio. O Blerio, ele é um bar aqui, ele é um bar e lounge, né? Ele tem alguns pratos ali, tem muitos drinks, tem alguns petiscos, enfim. E é bem bacana, né? Como a gente costuma viajar enfriado, enfim, tal. Então, pra gente, o que a gente tá vendo é que o aeroporto tá vazio, pelo que a gente tá acostumado a ver. Eu não costumo viajar muito durante a semana, tal. Hoje é um sábado pela manhã. Daqui a uma semana é o Carnaval. Então, ele tá bem tranquilo aqui. O Blerio, ele não tem fila, né? Então, a gente veio pra cá, almoçou. Uma maravilha. Então, um desses dois, primeiro cartão que eu utilizo nas viagens. Mas vale lembrar que essa escolha vai depender bastante do tipo de acesso à sala VIP que você vai querer. Então, poxa, pra restaurante vai ser um tipo de cartão. Se você quiser acessar uma sala VIP específica, tem que entender qual é o parceiro dessa sala VIP. É lounge key? É pra Irish Pass? É Dragon Pass? E aí, você sabendo isso, né? Você vai definir o cartão que você vai usar. Hoje o nosso voo vai ser de Béria. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do espaço que a gente tem aqui na Econômica. O nosso assento aqui é o 30. A gente tá aqui, ó, na altura da asa do avião, né? Aqui em relação a espaço, é espaço ok, né? Eu tenho 1,73m. Eu já peguei algumas mais apertadas aqui. E aqui o legal é que o esquema são duas poltronas, quatro no meio e mais duas lá na ponta, né? Então, eu consigo ter privacidade aqui quando eu tô junto com a Mari. Aqui, a gente vê que o avião, cara, tá um pouquinho detonado, né? Então, deve ser um avião um pouquinho mais antigo, mas, aparentemente, ok. Vamos embora. Pessoal, chegamos aqui na nossa primeira parada. A gente tá aqui no aeroporto de Madrid. O sol vai fazer uma conexão. Só que a gente tem uma escala um pouquinho longa, né? Uma escala de mais ou menos umas quatro, cinco horas. Então, aqui, a gente entra no segundo cartão que eu vou usar nessa viagem. Vou procurar uma sala VIP pra gente ficar aqui, pra gente comer alguma coisa, pra gente descansar um pouco, né? O voo foi um pouco longo, então, poxa, a gente precisa descansar um pouquinho. Então, pra isso, eu vi aqui no aplicativo do Lounge Buddy, né? Um aplicativo bacana que eu gosto de usar também, pra eu conseguir consultar quais são as salas VIP que tem, né? No aeroporto. E aí, eu vi que tem uma sala VIP aqui no terminal que vai sair o nosso voo, né? Que é esse terminal que eu tô aqui agora. E aí, a gente consegue acessar essa sala por meio do Lounge Key. E o Lounge Key, eu tenho um cartão chamado Advantage, que é o mesmo que eu utilizei lá no Brasil. E aí, esse cartão, né? Ele que vai me dar acesso a essa sala VIP. Vamos lá agora, vamos conferir. Bora! Chegamos aqui na nossa primeira parada. A gente tá aqui em Madrid. É uma conexão que a gente vai fazer. A gente vai pegar um outro voo. Só que é uma conexão um pouco longa, né? Então, a gente já passou aqui, fez todo o trâmite já da imigração, enfim e tal. Foi tudo bem tranquilo, nem perguntaram nada pra gente. Foi bem tranquilo entrar aqui. E, enfim, agora a gente parou aqui numa sala VIP. Vamos ficar aqui, comer alguma coisa. Uma sala bem bonitinha, bem bacana. Tá vazia, né? Acho que pelo horário, é madrugada aqui. Agora são 5 horas da manhã. A gente tá 4 horas na frente aí do Brasil. Enfim, bem bacana. Vou mostrar essa sala aqui pra vocês. Fezinha grande pra cá. Tem umas geladeiras aqui também, né? Que tem algumas opções também. Bem bacana. Tá lá, tem banheiro, enfim, tem chuveiro. Cafezinho. Aqui a gente tem torradinhas ali. Vários tipos de pães aqui. Essa baguetinha aqui tá bem gostosa. Tem aqui suco. Pra cá tem alguns frios também. Aqui tem fruta. Tem muito vinho aqui também. Bastante opção. Champanhe aqui. Os estilados. Tem as bebidas, né? Então tem cerveja, tem refrigerante. Tem de tudo. Pra cá tem suco, água. Tem alguns doces, né? Flam, negócio de chocolate, baunilha. Aqui tem mais uns lanchinhos também que você pode pegar. É uma sala grandinha, boa. Espaço bom. Bacana. Chegamos aqui no nosso destino final. A gente vai ficar aqui em Bruxelas nos próximos dias. E a gente decidiu ir pro nosso hotel. Agora a gente pegou um trem, né? A gente viu que tinha algumas opções. A gente podia pegar o táxi. A gente podia ir de Uber. A gente podia ir de ônibus. Ou a gente podia pegar o trem, né? O trem é o que leva mais ou menos ali uns 20 minutos. Ele custou ali 10 euros cada ticket pra gente ir. De carro, de Uber, de táxi. Ia dar mais ou menos ali uns 40 euros. 40, 45 euros. Então a gente decidiu ir de Uber de trem. Hoje é domingo. Tá bem tranquilo. Praticamente só tem a gente no vagão, né? Então tá super tranquilinho. Pessoal, vamos conhecer o quarto aqui. Aqui na entrada já tem um banheiro. Espelhinho por aqui. As nossas valas estão todas aqui. E esse aqui é o quarto, né? Então tem a cama aqui de casal. Tem uma poltroninha ali. Bom pra quando a gente voltar, estiver cansado, descansar um pouquinho. Aqui tem uma escrivaninha pra trabalhar um pouquinho. Tem uma poltroninha aqui. Eu ganhei um chocolatinho por eu ser membro gold da Accor. Paguei esse hotel aqui com um ponto, né? E também porque era um aniversário. Aqui tem frigobar, né? O frigobar tá vazio. Aqui do lado tem o cofre aqui embaixo. Cafezinho, né? Tá bem friozinho pra cá, então pra aquecer um pouquinho. A gente tá numa região bem central aqui, bem gostosa. E pra cá tem um banheiro, né? É o chuveiro, na verdade. Aqui, olha só, tem a banheira. Aqui tem todos os amêndices e tal. E aqui tem o chuveiro. Esse aqui é um novo hotel que a gente pegou. Tá do ladinho da estação central. A gente chegou aqui. A gente andou bem 10 minutos, a gente já chegou aqui. E aqui, pra vocês terem uma ideia, tem um Ibs ali do outro lado da rua também. Gostei, bacana. Vamos passar os próximos dias aqui. Uma coisa que não pode faltar por aqui, o que é? Chocolate. Hum, uma delícia. E durante a viagem, né? O que é mais interessante pra gente utilizar? Eu normalmente utilizo as contas globais, tá? E aqui eu utilizo duas principais, né? Que eu gosto bastante. Uma é a Nômade, outra é a WISE, tá? E qual que é o benefício da gente utilizar uma conta global e não o nosso cartão de crédito brasileiro? Quando a gente usa um cartão de crédito brasileiro, o que acontece, né? A gente paga ali o IOF, que é alto, né? O IOF é imposto, não tem o que fazer. A gente tá falando de um IOF ali de 4,38%, mais o valor do dólar, né? Turismo, que é um dólar caro, né? E nesse dólar turismo, o que acontece? Cada banco cobra o quanto ele quer por ele, né? O Banco Central vai lá, ele define o valor do dólar fechado. Só que cada banco tem livre-arbítrio ali pra colocar, né? Um spread ali, pra colocar o ganho de quanto ele quiser. Então isso aqui acaba saindo caro, né? Pode ser até 7% mais caro que esse dólar, dependendo do banco que você usa. Inclusive, eu vou gravar um vídeo, vai ser um dos próximos vídeos aqui no canal, mostrando qual é o melhor cartão pra você. Poxa, se você não tem outra opção, se você precisa gastar um cartão brasileiro fora do país, qual é o melhor banco pra você fazer isso, né? Vai ter um vídeo aqui no canal sobre isso. E aí, galera, por que é interessante a gente utilizar um cartão de conta global? Primeiro, pela segurança. Poxa, como é que funcionava no passado? Eu vou lá na casa de câmbio, eu compro um monte de moeda, vamos colocar o dólar aqui, que é padrão. Então eu vou lá, compro o dólar, vamos supor que eu compro, sei lá, 2 mil dólares, né? Mil dólares, 2 mil dólares que seja. Poxa, é dinheiro físico, né? Querendo ou não, você tá com dinheiro no papel ali na mão. E aí, poxa, você vai passear, você vai fazer qualquer coisa, você não vai ter muita coragem ali de deixar aquele dinheiro no quarto do hotel, enfim. Você vai levar esse dinheiro com você. E querendo ou não, é perigoso, né? Às vezes você pode tirar alguma coisa do bolso, o dinheiro pode cair, você pode perder esse dinheiro, ou você pode ser roubado, alguma coisa nesse sentido. Ou então você tem que ficar distribuindo dinheiro pelo corpo inteiro, né? Um pouco no bolso, um pouco no outro bolso, um pouco comigo, um pouco com a minha esposa e assim por diante. Então não é tão cômodo. Quando você tem um dinheiro que você pode controlar por meio de um aplicativo, que as contas globais você controla tudo por meio de um aplicativo. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo de você controlar e, consequentemente, mais seguro também, né? Então o primeiro ponto aqui, segurança, praticidade, né? Você faz tudo por aplicativo, você tem um dinheiro digital ali que é muito fácil pra você controlar, enfim, pra você manter todinho aí. Segundo ponto aqui é que você não tem custo pra abrir essas contas, você não tem custo pra manter essas contas, você usando ou você não usando, você não tem nenhum custo adicional, né? Ah, Thales, poxa, não curti, enfim, só quero usar uma vez e depois eu vou encerrar. Tudo bem, você não tem custo pra encerrar também, né? Então, isso aqui, tô falando principalmente da Lomad e da Wise, né? Que são as contas que eu utilizo, que pra mim, né? Elas acabam sendo bastante vantajosas. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, né? Tem vantagem exclusiva pra você que me acompanha aqui, né? Você pode fazer remessa sem custo, a primeira remessa sem custo lá na Wise e você pode ganhar cashback. Outra vantagem aqui também é o seguinte, né? Você não necessariamente precisa de um cartão físico, você paga tudo por aproximação, né? Então, 99% dos gastos que eu tenho em qualquer lugar que eu faço, aqui em Bruxelas, por exemplo, eu tô pagando tudo por aproximação. Seja na Nomad ou na Wise, né? Então, eu pago tudo pelo celular, é muito mais fácil, muito mais prático pra mim. Então, é super tranquilo. Você também, quando você utiliza uma conta global, o que acontece? Elas se enquadram ali num tipo de empresa que quando você vai comprar moeda, né? Eu vou falar do dólar aqui principalmente, você compra um dólar, que é o dólar comercial. É o dólar que as empresas usam pra fazer transações entre elas, né? Então, é um dólar que ele é mais barato do que o dólar turismo, que é o que a gente paga na nossa fatura de cartão de crédito. Então, você pega um dólar mais barato. E além disso, lembra que eu falei que quando você usa um cartão brasileiro, você paga um IOF ali de 4,38%? Nas contas globais, esse IOF é de 1,1%. E se você utilizar essas contas como investimento, você pode pagar até 0,38%. Tá muito mais barato. Então, pode ser muito mais vantajoso. Pode não. É muito mais vantajoso do que você utilizar um cartão brasileiro, por exemplo. E agora, eu vou falar de características individuais aqui, né? Falando da NOMAD e também da WISE. Quando a gente fala da NOMAD, né? Quais são as principais características aqui, tá? A NOMAD, ela aceita em mais de 180 países, né? Você só carrega uma moeda lá, que é o dólar, né? Toda a conversão, ela é feita automaticamente. Então, assim, é uma conversão que ela tem um custo muito baixo. Então, na minha opinião, compensa bastante, né? Eu utilizo a NOMAD. É a que eu mais uso dessas duas. Lá na NOMAD, você também pode aplicar o seu dinheiro, se você quiser. Então, tem toda uma parte de bolsa americana, enfim e tal. Você precisa conhecer um pouquinho desses conceitos para você aplicar. Mas é uma forma também... Poxa, você vai lá, você fica monitorando, por exemplo, o valor do dólar. O dólar baixou, você foi lá, comprou. Pegou uma boa cotação. E aí, até a tua viagem, você pode aplicar esse dinheiro. Porque esse dinheiro, ele pode render um pouquinho até a sua viagem. Então, pode ser mais vantajoso também. O aplicativo da NOMAD, na minha opinião, é um dos mais confiáveis que tem. Eu gosto bastante dele. Lá dentro do aplicativo, tem vários parceiros da NOMAD. Então, você pode ter desconto em uma série de lojas que são parceiras da NOMAD. Principalmente, quando você vai para os Estados Unidos, tem algumas lojas que são interessantes. Você tem alguns descontos consideráveis, descontos de até 20%. Então, ajuda bastante também. Só que na NOMAD, não. É uma conta corrente americana de verdade. Todas as outras contas globais, normalmente, ela tem sua sede em paraísos fiscais para pagar menos imposto, enfim e tal. Só que na NOMAD, não. É uma conta corrente americana de verdade. E por isso, você tem a ajuda ali do FDIC, né? Ou seja, é como se fosse um fundo garantidor de crédito, igual aqui no Brasil. Até 250 mil dólares. Então, você está segurado ali, por exemplo. Se o banco e a NOMAD tem por trás, o banco americano, se ele quebra, você recebe o dinheiro que você aplicou lá. Obviamente, chegando ali num teto. Então, isso aqui traz uma segurança maior. Se você usa, por exemplo, a conta para você aplicar. Agora, quando a gente vai para a WISE, o que acontece lá, né? Na WISE, ela é aceita ali, né? Em mais de 50 moedas diferentes. Aqui a gente não fala de países. Na NOMAD, a gente fala de países. Só que na WISE, você pode carregar moedas diferentes. Você pode carregar, por exemplo, o HAND lá da África do Sul. Você pode carregar ali, sei lá, moeda da Coreia. Você pode carregar moeda ali de vários lugares do mundo. Japão e assim por diante, né? Então, você carrega moedas, né? Então, são mais de 50 moedas diferentes. Isso aqui permite também que você utilize a WISE em muitos países no mundo inteiro, né? A WISE, ela está no mercado ali há vários anos, né? É uma empresa super confiável também. Você pode utilizar. Eu, particularmente, acho o aplicativo dela um pouquinho confuso no começo, mas depois fica super simples, super fácil ali também de você utilizar, né? E a WISE, ela acaba tendo menores taxas de câmbio, né? Porque a WISE, ela não é um banco. Ela é como se fosse uma corretora. Então, ela fica olhando valores de moeda ali em vários lugares diferentes. Você pode comprar essa moeda, né? Já convertida direto na moeda que você quer, né? Então, a melhor forma aqui para você realmente utilizar fora do país é você utilizar contas globais, né? Então, nas minhas viagens, eu uso sempre NOMAD e WISE, né? Eu, normalmente, levo 50% em uma conta e 50% em outra conta, né? Eu gosto de diversificar justamente porque pode acontecer, eventualmente, de um estabelecimento não aceitar um cartão, mas aceitar outro cartão, né? Os dois são bandeira visa, enfim. Não tem porquê, mas aqui na Bélgica, por exemplo, aconteceu isso, né? Eu fui pegar um Bruges, né? E em Bruges não passou a WISE, mas passou a NOMAD, que era com uma compra ali de 1 dólar também. Não seria problema, poderia passar um cartão do Brasil, né? Que é meu cartão de emergência, né? Se der alguma coisa errada, enfim, tal. Eu tenho esse outro cartão brasileiro que pode aqui também me ajudar. Mas é um cartão brasileiro para eu pagar ali pouco juros, né? Pouco ganho do banco, como eu falei com vocês. Os cartões brasileiros, eles cobram muito caro por isso. E por isso, ó, eu vou deixar uma indicação aqui de um outro vídeo para você que eu fiz aqui, falando o custo de você utilizar um cartão de crédito brasileiro no exterior. Galera, então é isso. Nesse vídeo aqui eu mostrei para vocês todos os cartões que eu utilizo em uma viagem, desde que eu saio do Brasil, né? Separando esses cartões ali, olhando todos os aeroportos que eu vou passar, quais são os cartões principais ali para eu utilizar, quais que eu utilizo na minha viagem. E na volta agora vai ser o mesmo processo da vinda. Então, poxa, quais são os aeroportos que eu vou passar, quais são as salas VIP que tem lá, quais são os cartões que me liberam essas salas VIP. eu já fiz essa escolha previamente para trazer para essa viagem. Então é isso aí, espero que você tenha curtido. E eu vejo vocês no próximo. Fui! Fui!